As batidas aceleram, quase erram, uma percussão que atravessa a nossa alma. Contagem regressiva. Um jogo tão esperado mereceu uma notícia tão aguardada. Hoje vamos reencontrar a nação com a camisa sangue, em agradecimento a quem deixou o coração falar mais alto durante todo esse tempo sem público, a quem, durante um ano e meio, pagou por jogos sem poder comparecer. Será a primeira das duas camisas do sócio. É isso mesmo, em 2021 teremos a sangue e a couro alusivas ao tetra do Nordeste. Sócios com acesso garantido ganharão as duas. Os demais poderão escolher uma e comprar a outra pela metade do preço. Associou o Broco. Associou o Broco.